São Pedro, um dos primeiros discípulos de Jesus Cristo, foi um apóstolo fundamental para a disseminação do cristianismo. Reconhecido como fundador da Igreja Cristã em Roma e o primeiro Papa, sua vida é relatada principalmente nos quatro Evangelhos Canônicos do Novo Testamento e Mateus, Marcos, Lucas e João. São Pedro é comemorado em 29 de junho. Nascido em Betsaida, na Galiléia, por volta de um antes de Cristo, São Pedro era filho de Jonas e irmão do apóstolo André. Seu nome de nascimento era Simão, também conhecido como Simeão. Antes de se tornar um discípulo de Jesus, Pedro trabalhava como pescador junto com seu pai e irmão. Após ser apresentado a Jesus Cristo por seu irmão André, a indicação de João Batista, Pedro recebeu o nome de Kefau Petrus, simbolizando sua firmeza e liderança como escolhido para ser o líder dos apóstolos. Nessa época, Pedro morava em Cafarnaum com sua esposa e família. As principais fontes de informações sobre a vida de São Pedro são os quatro Evangelhos mencionados anteriormente, além dos atos dos apóstolos, das epístolas de Paulo e das duas epístolas escritas por Pedro. Pedro se destacou como líder entre os apóstolos, como evidenciam várias passagens evangélicas, sendo o primeiro a reconhecer Jesus como o Filho de Deus. Ele fez parte do círculo íntimo de discípulos de Jesus, dedicando-se a ele com zelo extremo, embora sua impulsividade tenha levado a atitudes precipitadas, como quando usou uma espada para defender seu mestre. A posição de Pedro como líder dos apóstolos foi confirmada por Jesus, que disse, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Embora Pedro tenha enfrentado momentos de fraqueza, como quando negou Jesus três vezes durante a prisão, ele se arrependeu de suas ações e isso não diminuiu a confiança que Jesus depositava nele. Após a ressurreição de Jesus, a liderança de Pedro se fortaleceu, como descrito na primeira parte do livro dos Atos dos Apóstolos. Ele presidiu a Assembleia Apostólica que escolheu Matias para substituir Judas Iscariotes e fez seu primeiro sermão no dia de Pentecostes, levando três mil pessoas ao batismo. Pedro iniciou um trabalho missionário, viajando por várias cidades e dedicando-se à conversão de pagãos. Ele visitou lugares como Samaria, Lida, Jope e Cesárea, e também esteve em Antioquia, onde alguns afirmam que se tornou bispo. Pedro encontrou-se com São Paulo em Jerusalém e apoiou a iniciativa de atrair não-judeus para a fé cristã. Após esse encontro, ele foi preso por ordem do rei Agripa I. De acordo com relatos aceitos pela Igreja Católica, Pedro viveu em Roma durante o reinado do Imperador Nero e lá fundou e liderou a comunidade cristã, que se tornou a base da Igreja Católica Romana. No ano 67 d.C., por ordem de Nero, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, de acordo com seu próprio desejo, pois considerava-se indigno de morrer da mesma forma que seu mestre. Documentos autênticos do século IV afirmam que São Pedro foi enterrado ao longo da Via Triunfal, em um local chamado Elevações Vaticanas. Sobre seu túmulo, o terceiro bispo de Roma, Santo Anacleto, construiu um santuário que gradualmente se tornou um ponto de encontro para os cristãos. Em 316, o Imperador Constantino I permitiu que o Bispo Silvestre I erguesse um grande templo no mesmo local, que já era usado como sepultura para os primeiros bispos. As obras da antiga Basílica de São Pedro, que sofreu danos e saques ao longo do tempo, foram iniciadas em 1506 pelo Papa Júlio II. Inicialmente, pretendia-se preservar o edifício histórico, mas logo optou-se por demolir e construir a nova Basílica. O altar original foi preservado, e a nova Basílica de São Pedro foi concluída apenas em 1626. São Paulo, também conhecido como Paulo de Tarso, foi um dos maiores propagadores do cristianismo, um apóstolo de Cristo e autor de 14 epístolas do Novo Testamento. Inicialmente chamado de Saulo, ele perseguia os discípulos de Jesus nos arredores de Jerusalém antes de sua conversão. Nascido em Tarso, na Cilícia, por volta do ano 5 d.C., Paulo cresceu em uma família judaica da tribo de Benjamim, com privilégios de cidadania romana. Ele recebeu o nome de Saulo ao nascer, mas após sua conversão e batismo, adotou o nome de Paulo. Desde jovem, Paulo viveu em meio à comunidade judaica e recebeu educação na sinagoga. Ele também foi enviado a Jerusalém para aprofundar seu conhecimento da religião e cultura hebraica. Lá, estudou no Templo de Salomão, que havia sido reconstruído pelo rei Herodes Agripa. Como membro da seita ortodoxa dos fariseus, Paulo foi educado como discípulo do influente Rabino Gamaliel, seguindo os ensinamentos da lei oral, um conjunto de tradições que regulava a vida cotidiana. Paulo se preparava para se tornar um rabino na seita mais ortodoxa do judaísmo. Após concluir seus estudos, ele retornou a Tarso, onde trabalhava na sinagoga e na fabricação de tendas ao lado de seu pai. Nesse período, o número de seguidores de Jesus já havia ultrapassado 5 mil. No entanto, Paulo, assim como a maioria dos judeus da época, ainda não acreditava que Jesus era o Messias. Ele continuou perseguindo as primeiras comunidades cristãs, seguindo sua formação judaica. Em sua jornada para Damasco, Saulo teve uma visão de uma luz intensa e ouviu a voz de Jesus o questionando sobre suas perseguições. Ele ficou cego instantaneamente e passou três dias em oração. Por ordem de Jesus, Ananias foi até ele, preparou seu batismo e, ao impor as mãos sobre sua cabeça, Saulo recuperou a visão. Impressionado com essa experiência, ele foi batizado com o nome de Paulo e converteu-se ao cristianismo. Para refletir sobre sua nova fé, Paulo retirou-se para o deserto da Arábia, onde realizou pregações. Três anos após sua conversão, ele visitou Jerusalém e conheceu os apóstolos Pedro e Tiago. A partir desse momento, Paulo embarcou em três expedições missionárias, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, como é descrito no livro dos Atos dos Apóstolos. Em sua primeira expedição, ele visitou lugares como Salamina, Antioquia da Pisídia, Listra e Derbe. Em 48, participou do concílio de Jerusalém, onde se opus aos judeus cristãos, incluindo Pedro, que desejavam impor a circuncisão e a observância da lei judaica aos gentios convertidos. Nessa época, o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma. Entre 49 e 53, Paulo realizou sua segunda viagem missionária, expandindo o cristianismo e estabelecendo igrejas na Síria, Cilícia, Chipre, Macedônia e Atenas, fixando-se em Corinto. Durante 18 meses, ele fundou uma comunidade cristã composta principalmente por pessoas de origem humilde. Em 54, Paulo empreendeu sua terceira viagem missionária, visitando Éfeso, Corinto e Macedônia. Em 58, ao retornar a Jerusalém para entregar uma coleta para os pobres, foi preso e submetido a julgamento perante um tribunal romano. Devido a sua cidadania romana, ele foi levado para Roma, mas a viagem foi interrompida por um naufrágio em Malta. Em Roma, Paulo viveu em relativa liberdade. Entre 50 e 62, Paulo escreveu suas epístolas, das quais 14 sobreviveram, um romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemón e Hebreus. Nas epístolas, ele abordou temas como doutrina, ética cristã e organização da igreja. As epístolas são encontradas após os evangelhos e os atos dos apóstolos na Bíblia. Em 64, após o incêndio de Roma, que resultou na perseguição aos cristãos, São Paulo, o apóstolo, foi novamente preso e levado para os arredores de Roma, onde foi decapitado em 67. São Pedro e São Paulo, rogai por nós! Deixe o like no vídeo, compartilhe com seus amigos, Deus abençoe!